E aí é a história que eu vou contar pra vocês e poucas vezes eu falei isso na TV, por exemplo, eu nunca contei. Vai dar merda, hein? Olha o corte, olha o corte. Quando eu vou pra Itália, eu chego pra Inter e falo assim, eu era o quarto estrangeiro num time que tinha Roberto Carlos, lateral esquerdo da seleção brasileira e um dos maiores de todos os tempos. Mais ou menos também, ele jogou... Rob, seu lindo! Nosso irmão, Zanetti, um dos maiores laterais da história da Argentina e da Inter de Milão e hoje, inclusive, tem um cargo de presidente do clube. E o Paul Wings, que era o capitão da seleção da Inglaterra e o técnico era Roy Rodson, o técnico da seleção posteriormente da Inglaterra. Então a Inter foi muito honesta comigo, ela falou assim, nós estamos te contratando agora em dezembro pra próxima temporada. Eu falei, nesses seis meses, o que eu vou fazer? Você vai aprender a cultura do futebol italiano, você vai ganhar corpo porque precisa de massa muscular, você vai aprender a língua e pra próxima temporada a gente acha que você vai começar a ter um pouco mais de chance porque aí você já não é estrangeiro, você é comunitário. Eu falei, tá bom, só que é ano de Copa de Olimpíada. Eu preciso jogar. Eu preciso jogar. Então vamos fazer o seguinte, vocês me liberam pra seleção, eu treino com vocês, mas eu tenho o meu lugar já... Eu era um dos titulares da seleção brasileira do Sub-20 e do Olímpico. Nossa, não tava pedindo nada demais. Então a única coisa que eu quero é que a gente, cada um cumpra o seu acordo, beleza? Beleza. Tá tudo certo. Eu não jogava. Eu fui pra Copa Ouro, a gente foi vice-campeão, perdemos a final do México com a seleção Sub-23 contra o México titular, mas jogando muita bola eu fui o artilheiro do Brasil. A gente vai pro pré-olímpico, eu sou o artilheiro da seleção brasileira, a gente é campeão em cima da Argentina, na final contra a Argentina, dentro da Argentina, Brasil e Argentina, 96, a Copa, a Olimpíada em Atlanta. Depois disso, vem o pré-olímpico. Acabei adiantando a história, né? A gente acaba ganhando o pré-olímpico da Argentina. No pré-olímpico, tinha cota. Então eu podia jogar cinco jogos, eu já tinha estourado a minha cota e aí intervira e fala assim, a gente te libera pro pré-olímpico. Você vai estourar a tua cota. Eu falei, tá bom. Depois tem a Olimpíada e a Olimpíada é data FIFA, eu posso ir pras Olimpíadas e beleza. Só que tinham três amistosos. Eu não ia conseguir pensar em tudo isso aí não, mano. Pô, planejamento. Puta planejamento. De verdade, eu falo brincando, mas eu acho que eu não conseguiria. Mas enfim. Tinham três amistosos depois do pré-olímpico até as Olimpíadas. Foi o primeiro ano que a FIFA estipulou que poderiam três exceções. Pô, bem na minha geração, caramba. Quem desceu? Bebeto, Rivaldo e Aldair. Aldair pra zaga. As exceções acima dos 23 anos. Acima dos 23 anos. Bebeto e Rivaldo, meio atacantes e atacantes. Sim. Ronaldo Fenômeno tinha se recuperado de um probleminha que ele tinha no joelho, não aquelas cirurgias, mas já tinha tido um probleminha. Voltava à disposição. Eu e o Sávio éramos os atacantes titulares. Jogou muito o Sávio. E aí eu lembro de falar com o Sávio, eu falava, Sávio, tá tudo certo, meu. Se os caras se jogar a Rivaldo, Bebeto e Ronaldo Fenômeno, a gente vai pro banco, a gente tem que estar no bolo. A gente tem que estar no grupo e aí vai ter oportunidade. A gente entra e mostra o nosso valor. A gente tem que estar no grupo. E a gente conquistou dentro de campo o direito de estar no grupo. Boa. Primeira convocação, eu sou convocado e a Inter não me libera. Nos amistosos, entre pré-olímpico e olimpíada. Segunda convocação, eu sou convocado e a Inter não me libera. Último amistoso. Pra melhorar a minha história, era o Palmeiras dos 100 gols. E o Luizão fazendo gol de tudo quanto é jeito, atropelando todo mundo. 96. De Jauminha, Rivaldo, Luizão e Miller. De máximo, 96. Esse ataque absurdo. Na terceira e última convocação, o seu Américo Faria me liga e fala. Caio, você tem o teu lugar aqui. A gente gosta demais de você. Você é um dos caras que a gente conta pras Olimpíadas. Só que a gente convocou duas vezes e a Inter não liberou. Tá ruim pra nós. E tem concorrência. Você precisa vir pro terceiro jogo. Foi, deixa comigo. Você sabia dessas duas convocações anteriores? Não. E que a Inter não tinha liberado? Você ficou sabendo com essa ligação do Américo? Não, saiu a convocação e a Inter não vai. Aí eu falei, como eu não vou? Não, você estourou a cota, você não vai. Foi, seu Américo, eles não vão me liberar. Falei, putz, a gente não tem como brigar, Caio. Falei, tá bom. Segunda convocação. Eu só sabia na hora da convocação. Tá, tá. E aí você ia na Inter e a Inter falava, não, não tem como liberar. Ou a CBF avisava a Inter antes de soltar a lista e a Inter falava, se não, nem solta. Solta, mas a gente não vai liberar. Ele soltava e a Inter não me liberava. Na terceira... Ah, entendi. Aí eles consultaram antes. Eu fui no presidente Máximo Moratti, que é um amigo, que é um cara que ele disse, e eu me falei, presidente, fui convocada. Tínhamos um acordo quando vocês me convocaram há seis meses atrás e eu cumpri a minha parte do acordo e vocês não estão cumprindo. O Brasil vai brigar por medalha de ouro. O time era um timaço. Timaço. Didas, Zé Maria, Aldair, acho que Narciso e Roberto Carlos, Flávio Conceição, Amaral, Juninho e Rivaldo, Romário e Bebeto. Pelo amor de Deus. Perdão, Ronaldo, Fenômeno e Bebeto. Timaço. Eu falei, a gente vai ser campeão. Se não formos campeões, pelo menos uma medalha a gente vai trazer. E toda vez que eu entrar em campo, vai aparecer Caio, atacante da Inter de Milão. Eu não jogo aqui. E eu não jogo porque eu sou o quarto estrangeiro. Não tem vaga. Eu não podia nem ir para o banco, porque só podia escrever três para a partida. Tinha que assinar a súmula, só podia assinar três. Foi aí. Me libera. O Brasil não é que nem a Costa Rica. Tem dez caras para cada posição e os caras estão voando lá no Brasil. E está descendo Bebeto e está descendo Rivaldo. Eu preciso ir para esse amistoso, senão eu vou perder a Olimpíada. O Moratti entendeu. Falou, está tudo certo. Compreendo e você tem razão. Por mim você está liberado. Mas eu não posso passar por cima do treinador. Eu vou conversar com o Roy Rodson, que foi o técnico da Inglaterra em 2014 na Copa aqui no Brasil. E te dou um retorno à noite ou no dia seguinte. Falei, tá bom. Ele me manda uma... Me liga à noite e fala, amanhã o Rodson fala com você. Você já sentiu o que me deu. Ah, Dena. Amanhã o técnico vai falar com você? Pô, me dá a resposta agora. Então tinha alguma coisa na dele. Caiu, está liberado. Falei para o treinador e está liberado. Pronto. Cheguei e o Rodson me chamou e falou, antes de assumir a Inter, eu era o técnico da Seleção Suíça. E eu tive esse problema e eu perdi alguns grandes jogadores porque o time não me liberou. Você está treinando muito bem. Você só não joga porque os outros três estrangeiros são titulares absolutos. Mas eu quero... Eu conto com você para o final de semana. Eu falei, no lugar de quem? Pô. Aí falou, o In se machucou, você vai jogar. Cara. Aí você falou, tá. Agora? Pô, agora? Você ri, né? Inter e Fiorentina. Fiorentina de Batistuta, Oi Costa, Timasso. Em Milão. Sabe quantos jogos eu tinha feito? Zero. Para você de rede social que fica assim, põe um post no Instagram, esse é o cara que te conecta no FIFA, 18 jogos na Inter de Milão, nenhum gol. Mentira, eu tenho dois jogos oficiais. Dois jogos? Oficiais. Um pelo campeonato e um pela Copa Itália. Jogou mais que eu lá no Vietnã já. Por quê? Porque eu não podia jogar. Então eu estreei na Copa Itália e esse é meu segundo jogo. O Rodson fala, eu estou contando com você. E aí? Eu olhei para ele e falei. Eu não quero jogar. Nossa, mas aí começou. Que turbilhão, irmão. Eu falei, mister, né? A gente chamava ele de mister. Eu falei, mister, é um jogo contra uma Olimpíada. Eu jogo domingo e na semana que vem o Paul Winsley está de volta. Eu volto, não é que eu volto para o banco, eu volto para a cativa. Lá para a tribuna. Não é doente, pai. Então, você está me tirando o sonho de disputar uma Olimpíada por conta de um jogo. Você me desculpa, mas eu quero que você me libere. Eu prefiro jogar pela seleção brasileira. Com essa personalidade, agora fala a verdade. Fala aqui, você falou, tá bom. Não foi tão duro assim. Foi assim, né? Foi bem assim. Mas a mensagem era essa. Era essa. No resumo, foi isso. Qual que foi o teu caminho depois da Inter? Então, ele vira para mim e fala assim, eu não vou te liberar. Eu liguei para o seu Américo e falei, seu Américo, eles não vão me liberar. Contei tudo o que eu falei com ele e falou assim, Caião, está tudo certo. É o jogo televisionado, Inter e Fiorentina, arrebenta com o jogo e a gente te convoca para as Olimpíadas. Aí depende de você. Falei, está tudo certo. É o jogo da minha vida, meu. Naquele ano... Fazia sentido. Naquele ano, na Itália, e hoje aqui no Brasil alguns clubes fazem isso, você acorda mais cedo, a gente chamava de passe de ata, que é tipo uma caminhada, ia até o CT, fazia um bobinho, ativava, voltava e fazia a pré-eleição. A pré-eleição ele dá o time titular. Você não está lá no time titular? Eu caio no banco. Você está zoando. Não é possível, meu. Você está zoando que você ficou na casinha. Você não queria pular no pescoço do cara? Não, o treinador falou que você ia jogar... E me deixou no banco. Aí você falou, não, quero ir embora, quero jogar lá e tal. Você falou, não, vai ficar. Aí você ficou e vai jogar. E ele ficou bravo porque eu falei que não queria jogar, que eu preferi ir para a seleção. Como castigo, ele me botou no banco. Eu entrei com uns 20 minutos do segundo tempo. Na primeira bola eu tomo um amarelo, e eu sou um cara de pouquíssimos amarelos, sempre fui um cara muito disciplinado. Mas você já entrou pilhado, né? Pilhado não, acabou a Olimpíada. Para mim, ali eu estava cego, estava cego. A gente perde esse jogo, acho que por 2x1, da Fiorentina em casa. Vem a convocação das Olimpíadas, e eu não sou convocado para as Olimpíadas.